Você sabia quanto custa pra jogar o campeonato pernambucano? Você sabia quanto custa pra se desfiliar ou pedir uma licença do campeonato pernambucano? Não? Eu vou contar pra vocês. Ah rapaz, Wagner Love tá velho com 39 anos! Bom, tem um jogador de 42 anos que renovou o contrato e vai jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. Essa e outras notícias do nosso Brasil, você acompanha a partir de agora no nosso canal WA Repórter 100. Senta, pega uma pituzinha com tripassada, meu amigo, que sugestão calorosa! Que eu volto já! Olá meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui é um canal que tem vídeo todo dia com opinião e com muita informação sem ficar em cima do muro. Tá tudo legal com você? Desejar a vocês uma boa sexta-feira. Muito obrigado por tocar essa bola comigo e chegar aos 14k. E agora, gente, vamos rumo aos 15! Rumo aos 15! Será que faltando... até o dia 31 a gente chega a 15 mil? Não sei, não sei. O futuro a Deus pertence. Agora, se você deixar o like, o YouTube vai indicar nosso canal para outra pessoa que vai se inscrever, que vai indicar para outra, para outra, para outra. Funciona assim. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix, que você pode colaborar com qualquer valor que será muito bem-vindo. Você ajuda o canal, ajuda o repórter e incentiva o nosso trabalho. Tá beleza? Ah, mas eu não tenho intimidade, não sei mexer no QR Code. Tá aqui na tela o endereço do Pix. WL Araújo, arroba, hotmail, ponto com. Fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Tá combinado? Colabora, incentiva o repórter. Vou agora abrir a metralhadora de informações para vocês. É tanta da notícia que eu quase divido em dois vídeos. Mas vamos embora. Ainda bem que está tendo notícia, né? Na tela. Presidente da Ponte explica a saída de Kaique França por motivos financeiros Kaique é o goleiro que o esporte contratou Vai ganhar três vezes mais A informação correta é que o Kaique estava com não sei quantos meses de FGTS atrasado E vai ganhar na justiça aí a condição de jogar pelo esporte Essa é que é a verdade Na tela Esporte renova contrato O volante Felipe é mais um jogador com contrato estendido no Leão A temporada vai começar e estaremos juntos em 24 Bom, aí você vai me perguntar Renovaria o Elton? Não Gordinho Jogador gordinho Eu não sou gordofóbico Mas jogador gordinho Não renovaria Vamos simbola Sabino tá aí é outro Na tela Santos faz proposta para contratar o atacante Douglas Costa Que está livre no mercado Douglas Costa Jogando a segunda divisão do futebol brasileiro Um cara que está multimilionário Bom jogador Mas caiu de produção Tudo é possível nesse futebol brasileiro Na tela O jornal O Povo Faturamento do Fortaleza Atenção gente Faturamento do Fortaleza Cresce de 24 milhões Para 320 milhões em 7 anos 24 para 320 O diretor afirmou que o balanço do Leão Que estava previsto para ser pouco mais de 200 milhões Deve alcançar os 320 milhões Administração Competência no futebol Pagamento em dia Torcida Estádio E tudo mais Tudo juntinho Combinado Dá isso aí Parabéns ao Fortaleza Agora que apagaram a luz lá Enquanto o Sport Apagaram Moisés Oliveira Repórter publicou o seguinte O adversário do Santa Cruz No próximo sábado 23 às 15 horas Ou seja Amanhã O Globo do Rio Grande do Norte Foi derrotado por 6 a 2 Pelo Força e Luz Em jogo amistoso Nessa tarde No estádio Barretão Em Ceará Mirim Deixa eu repetir aí Que eu não entendi direito não O adversário do Santa Neste sábado Às 15 horas O Globo Foi derrotado por 6 a 2 Em casa Rapaz Está uma beleza Viu meu amigo Está uma beleza Na tela Goiás acerta o retorno Do técnico Maurício Barbieri Retorno né Ou seja Botou pra fora Rodou Rodou Voltou pro mesmo Está indo bem hein Goiás Vene Casagrande publicou o seguinte Na tela Escarpa é do Atlético Mineiro Todo feito entre Galo e Nottingham Forest E não tem mais volta O mês está de volta ao futebol brasileiro Agora só falta o anúncio do time mineiro É todo não É tudo feito entre o Galo e o Nottingham né Essa é a informação correta aqui Do Vene Casagrande Na tela Nenê adia aposentadoria e acerta a renovação com juventude Minha gente 42 anos de idade Wagner Love tem 39 E o Nenê Toca bem e bate e falta bem Aqui pra gente viu Metade dos gols do juventude Foi o Nenê Agora ele machucou agora no final da série B Renovar com um jogador desse Só se for por gratidão Porque o cara machucado 42 anos Jogar a série A Na tela A informação é do Deixa eu colocar aqui Dá o crédito Gabriel Sá Conforme revelado em primeira mão pela Folha de São Paulo O São Paulo Futebol Clube assinou um contrato de exclusividade com a Live Nation Uma das maiores produtoras de shows do mundo Que renderá ao clube 60 milhões em 5 anos Eu vou parar aqui Eu vou ler Depois eu vou falar Vá São esperados diversos shows do Murumbi Em 24 Como a nova turnê do U2 A Live Night on 10 Dentre suas centenas de artistas Estrelas como Madonna Beyoncé Lady Gaga E Coldplay Eu pergunto a vocês Será que o Recife Pernambuco Brasil Não é do Brasil? Por que a Arena Pernambuco Não entra nesse ciclo de grandes shows? Ou será que o povo daqui não vai? Eu vou deixar só a pergunta Pra você responder no final aqui desse vídeo Mais um vídeo Mais uma notícia aqui na tela Olha o Hélio dos Anjos aí, rapaz De hoje na Assembleia Legislativa do Pará Recebendo o título de Cidadão do Pará Agradecimento a todos os paraenses E ao Pai Sandu Por ter me dado esta oportunidade De estar aqui O que publicou Hélio dos Anjos Orgulho, gratidão e privilégio Vida que segue feliz Parabéns, Hélio Você merece realmente esse título Na tela Felipe Melo responde jornal inglês Que comparou Fluminense com o time de aposentados Resposta Idiotas Fecha aspas Diniz defende seus jogadores E também contesta artigo Uma falta de respeito Hoje tem City e Fluminense Afinal Do Mundial de Clubes Querem minha opinião mesmo Não vamos ficar com raiva não, né? Bom City Ah, por que não torce pelo Fluminense? Porque eu não quero É a minha opinião Na tela Reinaldo Carneiro Bastos Se lança candidato Da presidência Da CBF Presidente da Federação Paulista Rompeu com Ediraldo Rodrigues Destituído da posição No início do mês E decidiu partir Para um voo solo Para comandar a entidade A partir de 24 Eu vi Sabe o que, gente? Alguém dizendo assim Ah, rapaz Alguém aqui De Pernambuco Vocês sabem Que tudo que fala Acontece o contrário Aquele dele é até mentirinho, né? É o seguinte Ah, mas terminou aí o campeonato Terminou essa ação Essa ação aí da CBF Ediraldo se candidata de novo Só tem ele mesmo E ganha de novo Apareceu um candidato, né? É, meus amigos Grande abraço a todos Ainda hoje tem vídeo Uma boa sexta-feira Espero que vocês tenham se informado Você, torcedor do Santa Do Nautic, do Esporte Muito obrigado Pela audiência aqui no canal Eu toco a bola pra você Você devolve a bola pra mim Através dos comentários Se gostou Você que tá chegando agora Deixa o like Não esquece Se você acompanha todos os dias E ainda não colaborou A gente pede que você colabore Aqui no Pix Saúde acima de tudo